GÊMEOS GÊMEOS Bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. A atmosfera é de convívio e harmonia. Seu ambiente não o decepcionará. Há alegrias à vista. Seu moral está em alta e você ficará satisfeito com seus esforços. Reduz o consumo de doces, pois eles não são uma boa recompensa. O dia parece estar passado rápido. Você terá de se movimentar, mas isso será satisfatório. Uma conversa com pessoas experientes pode mostrar que seus excessos são prejudiciais. Você terá facilidade para lidar com obstáculos e, acima de tudo, saberá como evitar outros. Você está colocando toda sua energia em ações construtivas. Pense em relaxar para manter o equilíbrio. Humor Você está mais otimista. As pessoas ao seu redor perceberão isso. Essa é uma oportunidade de se sentir realmente útil. Seu entusiasmo será visto como arrogância, mas você ainda atrairá algum apoio positivo. Deixe que ele venha até você. Você pode ver claramente o que está por trás dos jogos de algumas pessoas. Desta vez, seu julgamento está totalmente correto. Portanto, fale o que pensa. Amor Evite relacionamentos forçados e debates contraditórios, especialmente hoje. O mau humor de seu parceiro se deve a necessidades reprimidas que são opostas ao que você imaginou a princípio. Se estiver solteira, você terá a oportunidade de conhecer alguém muito notável. Você terá muitas satisfações em sua vida amorosa. Os casais podem esperar por um dia cheio de paixão. Você e seu parceiro viverão momentos intensos. O amor e a união andarão de mãos dadas e você terá mais facilidade para transmitir suas mensagens subliminares. Onde as palavras não são suficientes. Dinheiro Você avançará em seus projetos às escondidas. É hora de se estabelecer e resolver as coisas para começar com o pé direito. Sua autoconfiança lhe permite encontrar seu verdadeiro lugar. Mesmo que isso signifique reconsiderar sua posição para mudar as coisas. Você será capaz de se livrar ativamente de uma grande preocupação material e terá vontade de comemorar trabalho. Sua vida social está em primeiro plano. As trocas com o mundo exterior são promissoras para uma mudança de emprego. A sorte está do seu lado e lhe trará oportunidades incríveis se estiver pensando em fazer uma mudança de carreira de longo prazo. Será mais fácil se concentrar em detalhes que formarão a base para o futuro. Você se sentirá verdadeiramente inspirado. Tenha um bom dia gêmeos. Até amanhã.